Aí galerinha, boa tarde, são 13 horas do dia 19 de agosto de 2015 Tamo na MG050, BR050, tamo chegando aqui em Uberaba, Minas Gerais Quem te conhece não se esquece jamais, com certeza Cidade muito bacana Galera, esse vídeo aí é um vídeo antigo, já gravei dia 19 de agosto de 2015 Eu deixei ele guardado aí em estoque pra mim Botar quando eu não tiver vídeo, que estiver parado em casa, alguma coisa assim Eu colocar esses vídeos aí Então, voltando a dizer, esse vídeo aí é dia 19, hoje no caso é dia 19 A gravação, dia 19 de agosto de 2015, são 13 horas Cidade de Uberaba, Minas Gerais E eu tô fazendo um estoque de vídeo Talvez eu posso colocar antes, talvez eu posso colocar até amanhã, dia 20 Mas é, tô fazendo um estoque de vídeo aí, deixando guardado aí Pra quando eu pegar férias, ou ficar em casa, eu tenho uns vídeozinhos aí pra postar pra vocês Mas não deixa de ser um... como se diz, uma... uma lembrança né, vamos guardando aí Tem muitos vídeos aí no canal, até muito antigo aí, bastante tempo Chega no Uberaba aí, ó Cidade bacana pra caramba, hein Eu gosto de citar, mano A rodovia tá pedrajeada, melhorou bastante Falta de combustível, sujeito a multa É, pra quem não sabe, sabe Deixar acabar o combustível na estrada aí, é da multa Pra não ser que é multa Nunca vi ninguém ser multado, mas eu acho que... Já teve jeito de multar com o triste Deixar faltar combustível na pista A multa Beleza Mas o sistema faz tudo, 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 tudo Tudo pra tirar do meu defeito Uma catraca ali, uma cinta Aí o caminhão lá vai pegar, pelo jeito Viu ali o negócio amarelo? Eu não assinto uma catraca Essa aí amarrada Às vezes o cara parava pra pegar ali um pneu, uma roda, uma catraca O cara vem até a margem de réu, que o caminhão vai embora Aqui, olha o cara Cuidado Ó, aqui ó, essa saída aqui ó A 427 vai lá pra Frutal São José do Rio Preto Isso aí tá pra cá Essa pistazinha aqui Até Frutal lá é meia boca Mas não tem muito movimento não Mas não dá pra ir tranquilo Já passei diversas vezes ali Aqui já fizeram uma van também Do Luciano, lá de Brusque O cara tá milionário com essa van aí Uma mercadoria que vem da China Vem um container O cara tá... Esse dia tava vendo ali, é No Wikipédia Coloca lá a van pra você ver Nossa Uma vida per capita O cara é milionário O cara começou com a lojinha de tecido Vendo em tecido Olha em Santa Catarina, Brusque lá A história dele é um pagandano empreendedor O cara... Só vai pra frente Incrível O cara não consegue fazer tanto... Tão com o tempo Tem cara que nasce com a bunda pra lua da terra Você nasce com a lua da na boca Pelo amor de Deus Ela tem muita sorte com a árvore Essa parte aqui galera ó Estamos chegando aqui em Uberaba Nesses pontos aí vende muito gosto de leite Tapadura É... Geleia Compota Com a abóbora Com o corpo Muito quitute aqui Vamos passar... Nós não vamos passar assim... Exatamente dentro da cidade de Uberaba Sabe... Vamos passar mais ou menos nas Uberaba ali Mas dá pra vocês terem uma ideia aí de... Que é o trem Essa pisquinha aqui... Esse trecho aqui ó Percei um... Um recap viu Muito escurradinho ó Muito... Esfregadeirinha É um pedágio... No tempo vai arrumar acredito né Tomara lá Saída 277 Tu vai... Barri Cri Bandeirante Vai pro aeroporto 277 saída É a... A semente da raça Zebu Doi Zebu Aí tem doce e leite Zebu Tem tudo Zebu aí Uma raça muito forte de gado né Tem bastante envolvido também Com caminhão Muito transporte daqui Pra tudo que é lugar De lá... Doce da Galha De pragar Então... É um... É um... É um... É um... É um... É um... Uma cidade independente Alto suficiente É uma das cidades mais importante do estado Minas né São as três, não que as outras deixem de ser importante E cada cidade tem sua A sua importância, né? Mas fazem parte Do trângulo mineiro Em Berlândia, Uberaba E Belo Horizonte Vai Arachá lá, não posso ver Arachá Que eu lembro do meu amigo DJ Jair De Arachá Aê meu amigão Ele assiste pelo Z direto Ele disse K1 Ele falou que ele vai gravar o pendrive pra mim, galera Com umas duas mil músicas De um flashback sertanejo Flashback sertanejo Casa antiga do Leandro Leonardo Do Milionário Henrique Eu tenho, mas eu não tenho como organizar Essas partes, deixar tudo arrumadinho Vou botar no pendrive, tá tudo espalhado E ele vai gravar pra mim Ah, inclusive, se vocês quiserem achar Umas músicas bacanas aí, ó Vai lá no canal dele, ele tem um canal aí também, ó De DJ Jair De Arachá Eu tô inscrito no canal dele lá, hein Vai lá que vocês vão ver lá Ele fez uns playback lá Não é playback, vai lá Uma playlist lá com sons da década de 80 É, o melhor do sertanejo Tem música pra tudo que é gosto do canal dele lá, hein É interessante Dá uma fuçadinha lá que vocês vão ver Dá pra baixar lá Tem uns lá que tem mais de uma hora e meia de música Uma hora e quarenta de música Música sertaneja Flashback O que ele faz, né Nas horas de folga Na verdade, ele é médico Não é médico não Ele trabalha na farmácia, né DJ Farmacêutico lá Ele é dono de uma rede de farmácia lá Acho que ele tem umas Trinta, quarenta farmácia Espalhada por essa região aí De Arachá Patos de Minas Mano de Esclado Um cara de muito dinheiro Muito rico Rico, rico, rico Esse dia tava falando pra mim Que ele disse que Acho que me viu Não sei onde Mas como que você me viu Não, eu tava passando De um helicóptero por cima lá E eu vi um caminhão Acho que era o tempo Rapaz, de helicóptero é É um helicópterozinho Que eu tenho lá Só pra Pra passar no final de semana Aí Pra fazer Ver como é que tá o gato Rapaz Vamos na faca não, hein DJ Jair 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 Vou aguardar meu pendrive Lá, hein Aguardar meu pendrive Ó o treinamento Tá a torna ali Puxando Um treininho muito leve Tá carregadinho De lataria Papamitsu Bicho Em catalão Olha aí O doutor Marcelo Rendeiro Aquele Marcelo Rendeiro Também é fácil De mitar ele Qualquer um Mas DJ Jair Vou aguardar meu pendrive Um abraço Tudo de bom Tudo de bom meu querido Felicidades Que Deus se proteja Abenço Agora a gente Vai se cruzar aí Quando tiver passando Uma dessas fazendas Tua aí Vamos ver se Se pega um leitãozinho Um queijo aí Deixa guardado Uma dessas fazendas Você tem que assistir lá Do Cade Iberal Que fica mais perto Pra lhe pegar Um abraço Meu querido Tudo de bom Tá visitado lá Galera No canal dele Lá J.A. Que tem J.A. de Araxá Só olhar meus inscritos Que vocês vão achar ele aí Valeu galera Um abraço Tudo de bom Felicidades Tchau Tchau